Sair de casa sem acessórios é a orientação dos especialistas, para evitar que eles carreguem o coronavírus. Mas é tão estranho, né? Sair sem aliança, não ter nenhum anel nos dedos, não ter nenhum brinco ou um colar para enfeitar. Nós somos então em busca de dicas para deixar a sua peça limpinha, seja joia ou semijóia. Assim, você pode usá-las sem correr qualquer risco. Daniela Mumbach é empresária e vai nos ensinar a limpar corretamente cada peça. Vai separar dois potinhos com água morna, um você deixa sem nada e o outro você coloca o detergente neutro. Pega seu brinco, seu anel, sua pulseira, deixa nessa água por 5 segundos. Depois, você passa para a água morna com o detergente, que basta um fio, e deixa por aproximadamente 30 segundos. Feito isso, você vem com a escova de cerda macia e passa por toda a peça. Esfregando todos os cantinhos, embaixo, aqui, onde tem mais contato com a pele. E depois, você vem e enxágua o correto em água abundante. Então, aí na sua casa, você vai para a torneira e deixa bastante água cair em cima da sua peça, porque se ficar algum resíduo do detergente, vai danificá-la. Cuidado para não deixar nada ir pelo ralo. Coloca uma bacia embaixo, por segurança. Quando eu enxaguei minha peça em água abundante, eu venho aqui na toalha, tiro o excesso de água e finalizo com o papel toalha, porque ele consegue absorver toda a umidade. A peça não pode ficar úmida, porque se ficar, ela pode dar aquelas manchinhas. Esse processo pode ser feito com semijóias ou joias, seja de ouro ou de prata. Nada de usar pasta de dentes na peça de prata, tá? E se a peça tiver pedra natural, aí não pode. A pedra natural, a maior parte delas são porosas. Então, se jogar produto químico nelas, elas vão estragar, elas podem mudar de cor. O melhor é passar uma flanela só, assim, só úmida. Nada de produto químico em pedra. Se for pérola, não pode ser lavada nem mesmo a sintética. Use também só a flanela com água. E um outro cuidado necessário é esperar secar o creme ou o perfume antes de colocar o acessório, porque o produto pode oxidar a peça. Por falar em oxidar, esses aqui são vilões, viu? Álcool gel e álcool líquido em semijóia, nem pensar. Pode destruir a sua peça na mesma hora. No caso da joia, até que pode, desde que não tenha pedra natural. Agora, se você preferir não usar nada disso durante a quarentena, tá tudo certo. Você pode aproveitar para limpar as peças que estão guardadas no armário. Qual foi a última vez que você fez isso, hein? Se é que já fez. O certo é você usou, limpou. Então, às vezes, as pessoas ficam corridas, né, com o dia a dia, não querem limpar todos os dias. Então, limpar de duas a três vezes por semana. Se é uma peça que eu uso muito, se eu não limpo no dia que eu usei, duas, três vezes na semana já é o suficiente. Depois que estiver tudo limpo, é só guardar. Também da maneira correta. O certo é você guardar numa superfície com veludo ou de camurça. Por exemplo, pedras modinadas, lisas, é melhor você guardar separado. Em saquinhos individuais, pélula também. Por quê? Porque arranha. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto